Tá assistindo aí? Isso é um corte de uma live. Da onde essa live? Da onde? Na Twitch. Twitch. O link tá aqui na descrição. A gente cortou um pedaço, a gente faz a live inteira lá, mas corta um pedaço e posta aqui. Polêmicas, tem polêmicas. Então, assiste a live completa lá e de graça é só clicar aqui no link que tá na descrição, assiste aí e curte o vídeo. Vamos. Posso mostrar uma coisa que vai ser um momento muito VAR agora? Posso pedir pra você abrir o Instagram? Abre o Instagram do TNT Sports aqui, por favor. Instagram. Agradecer até o Ícaro, o Ícaro pediu pra gente puxar esse VAR aqui na live. E eu quero o comentário de vocês sobre esse VAR que eu vou fazer aqui agora, TNT Sports. Tá na tela aí. Postam coisas a cada 15 segundos. Isso, exatamente. Então você pode voltar, é que são dois dias atrás. Putz! Eu vou acompanhar, vai, vai. Não, vai dar tempo, vai dar tempo. Pode ir com mais vontade. Tá, fecha. Não, 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 volta, sobe, sobe. Sobe. Aí, ou vamos subir Vasco, do lado. Ou vamos subir Vasco, tá. Clica aí. Galera, ó o VAR aí. Gabriel Amaral da torcida do VAR, seu Januário. Aqui na esquerda. Uma galera me marcou, o Ícaro me encaminhou. Olha o Gabriel do Amaral aqui na esquerda, na foto. Aqui, esse aqui? Olha o Gabriel. É, dá um zoom aí. Aí, 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 aí. O que que o Gabriel tá fazendo em seu Januário? Na verdade, cara, eu achei parecido com o Maurício Meirelles, cara. Achei parecido com o Maurício Meirelles. Não, nada com o Maurício Meirelles, não. Vou confessar, vou confessar que me chamou mais atenção o Gun aqui, ó. Não, para. A gente quer saber o que que o Gabriel tá fazendo em seu Januário. E outra coisa, sem máscara, aglomerando. Sério? Só nem vocês acharam parecido, né? Ele não quer tirar foto com o torcido Fluminense. Ele não quer tirar foto com o torcido Fluminense. Agora, aí, na hora do torcido Vasco, ele tá cagando. Cara, nessa onda, então, sendo bem sincero, achei três pessoas aqui que não parecem mais do que eu, na minha opinião, tá? Gun. Achei Gun aqui. Gun de camisa preta aqui do lado do que tá de camisa colorida, né? Esse cara da camisa colorida aqui, ele parece alguém que eu não tô lembrando, mas alguém do Esporte TV. É o filhote do Bolsonaro. Não, pô. Parece um cara, pô, é um que comenta sempre, não sei se a galera vai lembrar, eu não lembro o nome dele, mas ele comenta sempre no GE, ele é comentarista de, comentava ali sempre aqueles jogos canedo, comentava ali de Champions League no GE e tal. É, ele tricolou, pô. Hã? Ele tricolou, eu esqueci, não me lembro, ele tricolou. É, eu não lembro, não tô lembrando o nome dele, não. Não tô lembrando agora o nome dele. Tá tudo bem, cara, eu só queria mostrar que parecia com ele. Não, 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 e tem outro, e tem outro aqui ainda, que é, achei esse daqui ainda parecido com, ah, esse não parece tanto não, com o Zane, esse que tá aqui embaixo. Zane do Gol Contra. Olha você aí, cara, dá pra ver que é você com o seu lazinho na mão, a sua pancinha, é você pra caramba aí, ó. Vai. Felipe, alguém patrocina a gente. O Xbet. Link aqui na descrição. O que é o Xbet, Gabriel? Não sei, cara, a gente vai botar isso aqui em vários vídeos. Isso, a gente vai... Então me explica de novo. É, a casa de apostas, você vai clicar, você vai se cadastrar em 30 segundos, e se fizer um depósito, também vai fazer Pix, boleto, cartão de crédito, não perde oportunidade, que vale muito a pena, tá? Duvido, duvido você se cadastrar. E faça apostas com moderação, não esquece disso. Eu aposto que você não consegue. Não consegue. Não vai, não vai conseguir. Se cadastra aqui. Não, não vai conseguir. Cara, 30 segundos, clica e se cadastra. Não vai conseguir. Não vai, consegue. Fraco, você é fraco, você não consegue. Ah, conseguiu, 30 segundos, já deu, já acabou.